Eu estava num terreiro de Umbanda, na época, era uma Umbanda traçada, né? Traçada é o quê? Onde roda Exu, Pombagila, Caboclo. Roda de tudo dentro daquela religião. Tinha a parte mais clássica da Umbanda, que eles falaram que é o guia da direita, que trabalha preto velho, essas coisas. E tinha a parte da esquerda, que é dos Exus. Só que ali eu fui muito contaminado com aquele negócio. Se você não der isso, o Exu te cobra aqui. Você não pode fazer uma oração na tua casa e aqui dentro. Se você não me pagar, você está ferrado, né? Porque esses espíritos vão te cobrar. E eu acreditava, né, Raul? Inocente. Tipo assim, inocente assim, porra, deve ser verdade, cara. E o que acontece? Você abre uma brecha na tua energia. Porque as pessoas esquecem que a gente é espírito, mas a gente também é carne. E qualquer coisa que dá no teu psicológico, reflete no teu corpo físico. Então, naquele momento, eu estava em repressão, né? E foi onde eu joguei tudo pro ar. Falei, eu não quero mais saber de religião, não quero mais saber de nada. E caí na cama, né? Caí na cama mesmo. Da Patrícia olhar pra mim e falar assim, cara, o que você quer da vida? Quem você é? Sabe você se olhar no espelho, Raul, de manhã e falar assim, cara? Tô morto, né? Tava um zumbi. E no banheiro pra tomar banho, você começar a tremer e falar, cara, se eu morrer no chuveiro, sabe essas crises? Até que numa daquelas, né, das rezas que a Patrícia tava pedindo naquela época... É, eu tava passando por um grande buraco financeiro, muito grande. Porque eu tinha um buffet de casamento e na pandemia eu saí de um faturamento altíssimo, totalmente equilibrada, pra zero por um ano e meio. E de repente, eu me vi vendendo bens, colocando dentro da empresa. E o buraco foi indo e um dia eu ainda chamei meu irmão. Meu irmão, inclusive, que ele faz parte do clã, o Johnny. O clã não somos só nós dois. Ele é tudo produção, tudo por trás. Eu lembro que eu chamei o Johnny e eu falei, mano, vamos lá no cemitério? Vamos lá ver o túmulo do papai? Preciso de uma luz. Começou uma chuva gigantesca, a gente voltou e eu mal. E eu falei, por isso aí, eu tô muito mal, você nem reza por mim. Aí ele virou pra mim e falou, Patrícia, tá bom, vem aqui. E a gente foi pro camarim ali na empresa. E quando ele pegou, ele falou, mas eu não me responsabilizo por nada. E nisso, o capa preto. Eu sabia, né? Eu senti. Ali? Olha, arrepiou. Ali o capa preto. Eu corri do capa preto. Eu me pedia pra rezar, eu não queria. Ele não queria, ele sentia. Toda hora que ela fala assim, reza, parecia que eu ouvi aquela voz. Vai lá e pega na mão do sabinino. É, pega na mão do sabinino. Eu comecei sábado, tremei. E eu falava, não, porque eu não queria papo com os espíritos. Porque você entendeu, a religião me colocou contra o próprio espírito. Sim, ainda mais fora do terreiro. Porque eu acreditava ainda que era o capa preto, que era a Maria Padilha, que tava ferrando com a minha vida. Porque eu não dei a galinha, porque eu não dei o bode, né? Porque eu não tava mais tendo condição de abastecer a religião. É, é muito caro. E foi nesse dia que eu falei, seja o que Deus quiser, né? E seu capa preto se apresentou ali. Ela correu? Eu corri e eu fui pro fundo. E ele, calma moça, eu não sou o demônio. Eu vim pra te ajudar, me acalmou. Seu capa preto tem as peculiaridades de energia dele. Só pra dar um adendo aqui, Raul, até pras pessoas entenderem, né? Quando fala assim, o nome assusta, capa preta, como João Caveira. Acho que é a primeira vez que eu vou falar isso num podcast. O nome original do capa é Joseph, né? É o nome dele que ele teve em nascimento. Só que se eu falar assim, você tá falando com o espírito do Joseph, as pessoas vão dar risada, né? É a história do nome, né? Aí entra no quê? Nas crenças que a gente tem que falar assim, o capa preta me conta, ó, eu trabalho em tal reino, trabalho em tal magia, trabalho em tal força, então eu vou me colocar como o capa preto, né? Só que ele tem um nome, sobrenome, aqui tem coisa que a gente não pode falar, né? É uma história de vida. Nome, sobrenome, ele me contou onde morreu, onde tá enterrado, data de nascimento, né? Então é uma história, mas só que se eu falar assim, ó, agora quem vai incorporar aqui é o Joseph, a pessoa fala aqui, né? Então as pessoas vão, eu não consigo dar o nome pro meu ancestral real que ele tem. Então eu preciso usar essas nomenclaturas do reino e da falange pra pessoa poder entender qual o espírito que se trata, de qual reino e qual falange. E foi ali que tudo começou. Ali realmente, quando eu corri do capa, porque pra mim, dentro de vindo uma religião evangélica, só que nessa fase eu já estava universalista. O Israel, ele se afastou, mas eu sempre tive assim, desde os meus 12 anos que eu lembro, eu sempre tive conexão. Eu gostava muito de bruxinha, a minha mãe me levava na igreja católica, meu pai me levava lá na macumba da minha tia, no espiritismo carnecista. Eu nunca consegui não ter uma conexão, sempre tive. Então nessa época eu já estava universalista, eu já tinha saído da igreja evangélica, eu trabalhava dentro da igreja. Então eu dançava, eu participava do grupo de louvor, eu não era só sentada na igreja, eu participei de todos os bastidores. Ali sofri decepções, fui traída, enfim, né? Aconteceu muitas coisas e eu falei, eu nunca mais fiz uma igreja. E eu montei, né amor, em casa, um altarzinho. Fazia meu roponopono, minhas coisas, minhas rezas. Fazia o seu? Roponopono, minhas rezas, minhas mantras. Você já ouviu falar do roponopono? Minhas mantras. É uma técnica havaiana, né? Havaiana, isso. Então eu já estava nisso, eu já comecei a buscar Jesus de uma outra forma, eu já comecei a questionar determinadas coisas. Então quando o capa desceu, eu ainda tinha aquela visão de que era demônio. Eu ainda não tinha essa visão, né? E ali ele me mostrou uma outra verdade. Eu ainda lembro que eu chamei no meu irmão e falei, mas vamos conhecer? Ele falou assim, mano, se eu chegar lá e não for legal, eu vou embora. Ele falou, eu falei, não, vamos que você vai ver. Ele saiu assim, que sabedoria é essa. Olha só, é muito sábio. É muita sabedoria. É muita sabedoria porque eu falo assim, eles fazem muito, Raul, a gente analisar os fatos, né? É a autoresponsabilidade total. São espíritos que realmente eles olham pra você e falam assim, olha, o que é amoralidade? Deixa eu explicar um pouco de amoralidade pra você entender o contexto. Você vai falar de amoralidade, não vai falar, é um espírito que é banal, deixa você fazer tudo. Não existe uma diferença de amoralidade e imoralidade. Imoralidade é um espírito imoral que vai causar amoralidade, que o espírito vai falar assim, cara, eu tenho uma solução pros seus problemas, né? Te trazendo sabedoria. Agora, onde você vai colocar isso, a autoresponsabilidade que cai sobre você? Igual quando a gente fala de culto livre, a pessoa fala, mas como que é culto livre se você tá obedecendo uma entidade? Claro, eu estou obedecendo uma entidade, eu não estou obedecendo um culto de um homem, vamos dizer assim, um homem. Então a moralidade tá aí, são espíritos que ele vai falar pra você assim, o caminho aqui tá certo, o caminho aqui tá errado, eles vão te alertar. Só que por onde você quer andar? Aí que entra a moralidade. Se o Raul acorda, você tem o teu eixo e tua pombadilha que te protegem. E você acorda naquele dia e fala, quer saber, hoje eu vou ferrar com a vida de todo mundo, né? Eu vou ali, vou ter inveja, vou mandar macumba, vou fazer tudo. Então o eixo, ele não vai deixar quieto. Se tiver alguém que vai vir te cobrar, ele é o primeiro a falar assim, pode passar, que ele tá merecendo. Pode passar, ele não pode te defender. É, então... Isso é a moralidade. Então é a moralidade. O eixo, ele não vai puxar teu saco, porque é assim, cara, você tá errado, você tá errado. Ele é um espírito que ele vai puxar tua orelha. Ele vai falar, apanhou ou aconteceu alguma coisa na tua vida perante a tua própria irresponsabilidade, ele vai olhar pra tua cara e vai falar, eu avisei. Quem tomou decisão errada era qualquer consequência. Não é passar a mão na cabeça. Sempre, sempre a lei. Existem leis espirituais. A moralidade é assim, eles não reconhecem o que é certo e o que é o errado. O que é o certo e o errado pra você, Raul, pode ser o certo e o errado diferente pra mim. Claro. Então é pra eles assim, a tua verdade é a tua verdade, o teu certo é o teu certo e o errado é o errado. Eles não vão entrar na minha verdade nem na tua. Só que eles vão ver no peso ali quem tá devendo mais na questão do que um fez pro outro. E é ali que você toma cobrança. Na verdade, você toma cobrança da vida, não do espírito, né?